Olá meninas e os rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sexta-feira, são aproximadamente 16h30 e eu inicio mais um vlog, tá? Vou fazer uma limpeza bem por cima aqui na cozinha, gente, porque a Jade hoje vai preparar um bolo. Sabe, um bolo surpresa. Ela me falou o nome, eu acho que é um bolo de leitininho, um bolo vulcão, alguma coisa assim. Porque amanhã ela faz três anos e seis meses, se eu não tô enganada, de namoro com o meu filho João Ítalo. E ela sempre faz uma surpresinha pra ele, tá? Então eu vou dar uma limpeza na cozinha, porque não tem nada pior do que você fazer receita, né, com cozinha suja, cozinha bagunçada, tá? E depois que a gente fizer essa limpeza, primeiro vamos fazer uma caminhada, tá? Isso sim, gente. Eu resolvi caminhar e agora eu tenho uma parceira pra fazer isso comigo, tá? Então vamos eu e a Jade fazer uma caminhada e de volta a gente passa no supermercado pra comprar os ingredientes do bolo, tá? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, tá bom? Não esquecendo já de deixar o seu like, que é muito importante pra divulgação do vídeo, tá bom? E se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Então bora lá comigo! E se inscrever no canal, tá? 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 Estão todas bagunçadas desde a reforma. Eu não dei uma organizada ainda. Eu prometi até pra vocês que quando eu for organizar e limpar o meu guarda-roupa, eu vou gravar, tá? Agora eu vou procurar uma roupa aqui pra mim caminhar com a Jade, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, gente, como vocês viram, eu dei uma limpeza bem bacana aqui na cozinha. Deixa eu mostrar. Aqui nessa pia, meninas, tem algumas manchinhas brancas, isso daqui é gesso, tá? Gesso ou massa que o rapaz emmaçou e caiu. Eu vou dar uma limpeza nela com o removedor, tá? Porque é bem difícil de sair isso daqui, gente. Só sai com o removedor mesmo, tá bom? Mas ela tá bem limpinha, tá desinfetada. Limpei tudo, como vocês poderam ver. Limpei o piso, varri, passei o pano com aquele limpador com cheiro da Sanol. Gente, ele tem um cheirinho tão bacana. Sabe aquele cheirinho de bebê mesmo? De neném? Então, meninas, a casa fica com cheiro por bastante tempo. Eu estou amando ele. Deixa eu mostrar ele melhor aqui pra vocês. Olha, gente, é desse daqui que eu tô falando, ó. É Sanol, tá? É momentos de infância. E ele é tão baratinho, meninas. Vocês não têm noção, tá? Da eficiência desse produtinho, tá? Eu tô amando ele. Agora a gente vai caminhar, tá? Eu e a Jade, de volta a gente passa no supermercado pra comprar os ingredientes do bolo. E eu volto com vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Então, gente, olha, chegamos na pracinha onde a gente vai caminhar, tá? Aqui tem aqueles aparelhos, ó, de ginástica. Mas a Jade e eu, a gente prefere mesmo dar uma volta, tá? O lugar onde a gente tá, meninas, tem uma lagoa, ó. Uma lagoa bem bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. E ao redor dessa lagoa que a gente vai fazer a nossa caminhada, tá? É um lugar onde tem muita arborização, bem ventilado. E eu costumo fazer minha caminhada sempre aqui, tá? Então, hoje eu resolvi compartilhar com vocês esse momento. Então, é isso, tá? Bora lá com a gente. Já de nobre, pra quem não conhece, é minha nora, tá? A esposa do meu filho, João Ítalo. Ah, fala, fala, minha esposa. Fala pras meninas, Jade. Não, fala. Ah, gente, ela quer que eu fale que amanhã... Eu já falei. Ah, já falou? Já falei do bolo, né? Que eu vou mostrar. É, daqui a pouco a gente vai fazer um bolo. Tá em comemoração aos três anos e quantos meses? Sete. Eles estão juntos há três anos e sete meses e sempre que chega, né, o dia 26, né, Jade? Ela faz alguma coisa pra fazer uma surpresa a ele. Tchau, tchau. O que é, Jade? Um açaí, ó, maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto